A missão era de resgate. Alice, fornei ele. Quem é você? O que você quer? Se quiser sair daqui, terá que confiar em mim. Até que ele virou o alto. Sempre disposto a morrer pela causa, você me ensinou. Eu ainda não acabei de ensinar. E mesmo assim estou prestes a matar você. Um agente especial na mira do seu melhor aluno. O que queria? Eu queria ser melhor que você. Daqui a pouco, depois do fantástico November Mad, Um Espião Nunca Morre em Domingo Maior.